Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o Luan, piseiro do barão Ai, papai Ai, que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Na vaqueirinha dos rodeios dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um malte o velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farrar a revoada, ver multiplicar o dinheiro Comprar, mandar de rã, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do poder Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dois a dez sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulher alta Gramoa que não tem porém na cama Eu dou aula, só vem, prazer aqui não falta Que agora é só logo te levo pra cachorrar Bem, vinho, grava só Bem, vinho, grava só Empurrando qualidade Vamos lá, piseiro do barão Ai, que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Na vaqueirinha dos rodeios dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um malte o velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero falar a revoada, ver multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar o modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do poder Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulher alta Gramoa que não tem porém na cama Eu dou aula só bem Prazer aqui não falta Que agora é só logo te levo pra cachorrar Ai, papai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Vim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o franque e sobrar o da cachorra Ai, que delícia o verão A gente ensai pra curtir, pega até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho, a gente brinca no chão Vim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o franque e sobrar o da cachorra Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbinho A gente brinca no chão Atualizou Vem com o Luan Piseiro do barão Ai, papai Bora ver o patrão Tiga um pouco de sons É roxa Solta o pirulito e vem pro piseiro Vem com o Luan Piseiro do barão Olá, zumbi Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que ela não chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Ou nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Bivinho Gravações Bivinho Gravações Empurrando qualidade Bivinho Gravações Bivinho Gravações Chama no piseiro do barão Vem Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que ela não chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Ou nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Paras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Bora meu patrão tigrão De fecheiro de freitas Pirata CDs Bora Daniel Miranda Dave Produções Chama no piseiro do barão Vem Dizem que eu saí de casa Minha mãe me disse Tu tá rapariqueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariqueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe me disse Minha mãe me disse Ele falou como ele é Vem mamãe É só botada com raiva Lovezinho com as malvadas Gravações E no gravações Empurrando qualidade Dizem que eu saí de casa E eu saí de casa Minha mãe me disse Tu tá rapariqueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariqueirinho Igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não quer dizer Ele falou como ele é É só botada com raiva Lovezinho com as malvadas Paredão tá estralando Novinha jogando a raba É só botada com raiva Lovezinho com as malvadas Paredão tá estralando Novinha jogando a raba É só botada com raiva Lovezinho com a safada Paredão tá estralando As minas jogando a raba Só botada com raiva Lovezinho com as malvadas Paredão tá estralando As minas jogando a raba Bora meu padrão Lelé top sucesso Bora chiquinho 2k Rabão de açúcar bebê Vê com Luan Piseiro do Barão Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Teto esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto alado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo e meio do baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupi chupi babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupi chupi babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Piseiro do Barão Teto esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto alado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo e meio do baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupi chupi babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupi chupi babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Bora meu parceiro Robson e Portes Bora Gui, Bela Fornifes Vem com a Luan, Piseiro do Barão Atira covarde Hoje essa infeliz me paga Vem com o piseiro do Barão, vai Com esse Mariazinha Ela é muito safadinha Do nada entrou na minha Quando eu cheguei no P.O.O. Ela já tem uma faminha Que aguenta lá paguinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tadalafila, Tadalafila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila Tadalafila Teminho Gravações Teminho Gravações Empurrando Qualidade Conheci Mariazinha, ela é muito safadinha Do nada entrou na minha, quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó Ai, barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Hoje essa infelizme paga, com esse aqui não tem escapatória Vem com o piseiro do barão Cabaré que eu não mando eu fecho, mulher com friscura eu deixo Vem com o Luan, piseiro do barão Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai Uma novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a B.M. com a Lange em casa, mas ela só campeão de gol Invejou, tá se perguntando, por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha e os bols vão Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vai E vinha o gravações E vinha o gravações Empurrando qualidade Vem com o piseiro do barão Vai Ai que delícia Uma novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a B.M. com a Lange em casa, mas ela só campeão de gol Invejou, tá se perguntando, por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha e os bols vão Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, gol, gol Ai Porque ela quer aceitar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Ai papai É o novo hit Dentro do golzinho só vai dar esse hit papai Vem com o Luan, piseiro do barão Ai 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 Ai